Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. Três terminais portuários localizados em Paranaguá, no Paraná e Santos, em São Paulo, foram arrematados hoje por 148 milhões de reais. Os operadores vão administrar os terminais pelos próximos 25 anos. No Porto de Santos, o primeiro terminal destinado à movimentação e armazenamento de combustíveis foi arrematado por 35 milhões de reais. Já o segundo terminal, que opera principalmente fertilizantes, saiu por 112 milhões e 500 mil reais. Em Paranaguá, a área destinada à carga de celulose foi arrematada por um milhão de reais. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, estima que cerca de 400 empregos diretos devam ser criados. E isso é apenas uma pequena parte que o programa de vendas e concessões do Governo Federal deve trazer de impacto ao mercado de trabalho. Nós estamos conseguindo comunicar aquilo que o Governo Federal pretende fazer no campo econômico. Então, isso está trazendo confiança para o mercado, o investidor está vindo. Desde o início do ano, o governo já realizou 26 leilões entre portos, aeroportos, ferrovias, rodovias e distribuidoras e geradoras de energia. O Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI, soma cerca de 260 bilhões de reais para ações nos próximos anos. O maior programa de concessões do mundo foi integrado à Casa Civil e deve tirar do papel iniciativas em várias frentes. O objetivo realmente é diversificar essa carteira para que a gente possa cada vez mais atrair parcerias para áreas que afetam diretamente a população com mais investimentos e mais serviços prestados com qualidade. De ontem para hoje, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu dois caminhões que passavam pela BR-163, na região oeste do Paraná, com mais de 700 mil carteiras de cigarro contrabandeadas do Paraguai. A carga foi avaliada em mais de 2 milhões de reais. Pelas redes sociais, o ministro da Justiça e Cidadania, Sérgio Moro, afirmou que o combate ao contrabando foi intensificado e alertou ainda para o risco dos cigarros ilegais à saúde. Os índices de criminalidade caíram em todo o país nos quatro primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Justiça e revelam, por exemplo, a queda de 21,2% no número de homicídios e de 24% no número dos latrocínios, que são roubos seguidos de morte, de janeiro a abril. O governo agora fica por aqui. Acompanhe também nossas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto